A CIDADE NO BRASIL 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 É o primeiro dia com essa fantasia, tô super animada, é um dia de raposa. É o primeiro dia com essa fantasia, é o primeiro dia com essa fantasia, é o primeiro dia com essa fantasia. É o primeiro dia com essa fantasia, é o primeiro dia com essa fantasia, é o primeiro dia com essa fantasia. É o primeiro dia com essa fantasia, é o primeiro dia com essa fantasia, é o primeiro dia com essa fantasia. É o primeiro dia com essa fantasia, é o primeiro dia com essa fantasia, é o primeiro dia com essa fantasia. É o primeiro dia com essa fantasia, é o primeiro dia com essa fantasia. É o primeiro dia com essa fantasia, é o primeiro dia com essa fantasia. Depois tá indo que foi o primeiro dia com as fantasia, que são pessoas que passam o fantasia, que divulgam mesmo, vendam. Ou tem os sintetes, que são os que missam o fantasia. Festa ou o campo que estamos normalmente Muito grande, não sei E... Não sei Mais alguma coisa Vocês são possíveis um monte de coisa, né? É, não sei Mais alguma coisa Mais alguma coisa Mais alguma coisa Pode ser Peraí Então faz só essa classificação de novo, tá? Não, não, não Não faço ideia 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 Qual é a cultura furry? Quais são as palavras-chave? E essa classificação? Eu só ajudei um pouco, tá bom? A cultura furry hoje em dia Ela tem várias palavras-chave E algumas delas Firmatic Que é um encontro de furries Fursuiters Que é quem faz as fantasias Quem vende Quem difuma mesmo Os furcuitets Que são os que vão fazer Que usam as fantasias E essas são Algumas das principais palavras Pra você entender o que é Pronto Só faltou você, rapaz Olha lá, faz o meu problema A gente ajudou Ah, e você? Pronto Já resolvemos o problema A gente ajudou A gente ajudou Também Eu tô passando uma foto Não, não, não Não, não Vai rapidinho então Só...